Então ali é a rua Caçadores E nós vamos dar uma olhadinha aqui na roda d'água Tá? Aqui ó Olha só, tem um rio ali, é lógico, tem um rio Agora tem uma bateria aqui, né gente? Tem uma bateria aqui, ó A propriedade aqui, ó Eu vou mostrar uma casa aqui também, ó Tem uma casa aqui que diz que tem 130 anos essa casa, gente Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó O casal ali tá nos dando atenção Ó, essa casa aí, gente Diz ele que vão desmanchar essa casa Olha o estilo dela 130 anos nessa casa aí, tá gente? Entendeu? Show? Agora vamos dar uma olhadinha ali embaixo Olha o telhado aí, gente, ó O telhado era de madeira, ó Tá vendo? Madeira, o tempo da madeira, gente Agora vamos dar uma olhadinha ali embaixo, tá gente? É lógico, característica original Como era bem antigamente, né? O riozinho ali, gente Tem cara de água limpinha, tá gente? Limpinha mesmo Ó A plaquinha ali 1900 Tem o senhor ali que tá nos dando atenção É, é isso Vamos ali, ó Show? É isso aí, ó Agora nós vamos entrar aqui E vou te mostrar aqui E vou te mostrar aqui, ó Ainda tem ainda, tá vendo? Tá vendo? Deixa eu mostrar pra ti aqui embaixo Deixa eu ligar Uhum Uhum Olha aí Olha o que que eles fizeram na época, cara O concreto Pra segurar a água ali Fazer uma represa Ó Água limpinha, gente Aquele amarelo ali É onde que regula a água Deixa eu ver aqui, ó Ó Ele tá Puxando uma alavanca Tá vendo, ó Tá mesmo Movimentou lá, ó Tá vendo, ó Aqui é tudo automático É só apertar um botãozinho Olha aí que legal, cara É? Show? Olha aí, ó Vamos tentar ir lá embaixo Vamos Vamos tentar lá embaixo Aqui movimenta, ó Movimenta tudo aqui, ó Vocês entenderam o que que é? A energia naquela época era assim, gente, ó Movimenta tudo aí, ó Agora nós vamos lá fora Vamos aqui, ó Vamos descer aqui, ó Show? O que que tem aqui? Espera aqui, pera Lachar, pronto A escadinha Tem uma escadinha aqui, né? Ó, a escadinha Olha só, gente Naquela época fazer essas coisas Deixa eu ver aqui Essa aqui que tá tirando aquelas Aquelas lá em cima, tá vendo, ó Ela tem um eixo lá, ó Aí essa água, gente Ela entra aqui, ó Deixa eu ver, ó Ela entra nessas conchas, ó Tá vendo, ó Aí ela gira, ó Tá vendo? A força da água gira, roda Aqui, ó Aqui, ó Interessante, né, gente? A mecânica da época Como é que eles tiveram a ideia De fazer essas coisas Que se combinavam E fazia com que isso aqui girasse Olha lá, ó Olha lá em cima, 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 ó Olha lá em cima da madeira Tá vendo, ó Tudo sem movimento Mas na época Essas corrias Era assim Ou era outra coisa? Era com grampo Era com grampo, né? Hoje é moderno Isso, é isso aí Então bem na época mesmo Era os grampos Interessante, né, gente? A mecânica da época, ó Tá vendo? Olha aquele eixo ali, ó Tá vendo, ó Show! Agora vamos dar uma olhadinha lá, ó Lá de fora Lá de fora Cara, os caras tinham Isso aqui regula a água Ó, isso aqui regula a água Essa água que entra aqui Tá vendo, ó Aqui você faz o volume Dessa água ali, ó Essa água ali, ó Certo? Na época, é lógico Não tinha isso ali, já Era outra coisa, tá? E esse concreto aí Como é que vocês fizeram? Tinha cimento na época Não? Isso aí não era na época A época, né? Não, bem embaixo Na época foi com tijolo, né? Ah, tijolo? Tijolo maciço Aham Isso é outro tijolo, né? Tijolo quase... Não dá de descer ali, só Carlos? Tá, tá bem Aqui? Aí em cima eu fiz com tijolo Tijolo, que eu aumentei lá, né? Aham Aquele tijolo debaixo lá? Ah, aquele tijolo debaixo lá? Era assim Sem o integral, era só Aham Depois foi aumentado mais uma vez Meu pai aumentou Até aquele risco ali, ó Certo, entendi Aí eu achei baixo Aí eu aumentei mais uma vez E tá em cima ali Isso Isso aí, quantos anos tem já, hein? Já tem 30 Meu Deus do céu Como é que tiveram a ideia, né? Achar esse lugar assim Vamos aqui, ó Vou descer essa escada aqui, pessoal Ó Pronto Pronto Estamos aqui embaixo Olha o seu Carlos ali, ó Água, água, água é tudo, gente Tá vendo? A força da água Em si, né, Nuno? Interessante, ó Rota da água Aqui também é muito bonito, viu? Muito banho É Muito, né? É Escuta, quando dá uma chuvarada, a água corta tipo doida aqui, né? Opa, alô É Como é o nome desse rio? Velho Ah, rio Velha Rio da Velha Ribeirão da Velha Ribeirão da Velha Aham Passar em 2008 Aham Ali por cima Quá Aqui por cima, parceiro É água, hein, cara É água pra caramba Aham Não vai com a ficha de pedra, né? Ficha de pedra Não mexeu com nada Show Vamos do outro lado lá, gente Vamos Ele tá contando? Ele tá contando, dizendo que aqui deu uma enchente, gente Que a água batia aqui em cima Agora vamos lá Eu vou filmar do outro lado lá, tá, pessoal? Aqui, pessoal, eu vou descer na grama aqui, ó Tem que cuidar, pra ver se não tá liso, tá? Pra como não chover, tá sequinho Aqui, ó Pronto? Olha aí, ó Carlos, quantos anos tu mora aqui, Carlos? Eu já nasci aqui, né? Ah, já nasceu, então isso aqui É, é É, isso, ó, tá vendo? Isso aqui é coisa de família, gente Agora, Carlos, analise bem O seu pai, seu avô Como é que conhece? Como é que se abriu desse aqui, né? Desse local Como é que eles descobriram esse local? Eu já vi, né? É, pois é Como é que eles descobriam, né, cara? Aqui era tudo matão, tudo perdido, né, cara? Eles vêm pelo mato e foram... É, aí, ó É Eles compraram isso aqui? Eles compraram isso? Eles compraram isso aqui, né? Eles compraram isso aqui, né? Eu, eu tenho que compraram, né? Olha, gente, olha como faz, ó E essa roda aí, essa roda aí, quanto tempo tá ela aí? Essa eu mandei fazer Ah, tu mandou? Não é a original, então Ah, não Não é pequenininha, né? Olha, essa é muito pequena A outra, o eixo tava folhado aqui embaixo Aham, olha o eixo aí, ó Isso aqui, gente, não é o original daquela época, tá? Ah, isso aqui foi tudo modificado, ó Ah, foi aumentado, ó É Esse aqui, ó É, tava ali embaixo É, assim Olha aí, gente, ó Água à vontade, cai a água à vontade, ó Olha a alavanca que ele puxou lá antes, ó Tá vendo, ó Pra liberar a água, aqui, ó Soa, né, seu cara? Mecânica, mecânica, tecnologia do passado era assim Não tem jeito Hoje aqui virou museu, né? Tá com a água limpinha, né, Carlos? Hoje, hoje Hoje, hoje? Ah, é? A fábrica trabalha amanhã, tá tudo preto Ah, meu Deus Tá hoje É, só aí, você vai gostar mais da fábrica Ah, gente, então não tinha energia no bairro e esse mecanismo aí criava energia elétrica Olha aí, gente Olha aí, gente Olha aqui, gente, ó O morrão aqui, ó Muito bem, né? São coisas que a gente tem que conhecer pra ver como é que era o nosso passado aí, tá, gente? A gente pensa que é tudo bonitinho, arrumadinho A energia à vontade Ó Seu Carlos, quantos quilômetros tem do centro aqui? Oito Oito quilômetros, tá, gente? Isso aqui fica oito quilômetros do centro lá do... Olha aí, ó Ó O que é que tu vai fazer, cara? Hã? O que é que tu vai fazer? Olha lá, ó Tá filmando, tá? Tá gravando Olha lá Ah, tá filmando Tá, tá filmando Beleza? Tá atendendo, conversando Como é o nome da sua irmã ali? Arvali Como? Arvali Radlich Ih, que nome Vocês têm que adoração É Valeu, pessoal É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, tá? Eu agradeço muito Um abraço pra vocês E vamos que vamos Aqui em Blumenau, tá, gente? Nós estamos em Blumenau No bairro... Velha Velha Bairro Velha É barro Velha Rua dos Caçadores Rua dos Caçadores Tem esse empreendimento aqui, tá? 1881 É, 1881 É só chegar aqui Que o seu Carlos aqui Dá uma atenção pra vocês aqui, tá? Valeu Um abraço Obrigado Um abraço